Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nova linha de termostatos da Ropar, HK686. Eles são termostatos enormes, porque atendem a vatagem, a potência de 1000 watts e 1500 watts, são para aquários ou tanques bem grandes mesmo. Ele é um pouco diferente dos outros termostatos, porque ele tem, é como se fosse em duas partes. A parte que aquece, ela tem que ficar totalmente submersa na água, num lugar seguro, onde a água não baixe, por exemplo, não numa parte superior do aquário, num lugar do sangue que possa baixar com a evaporação, ele tem que ficar totalmente submerso, até porque se ele ficar sem água, ele vai disparar um alarme, porque como ele esquenta muito, é perigoso que ele fique ligado sem água. Então, nessa parte você estava totalmente submersa, e ela tem um cabo que vai levar até a nossa central de controle de temperatura, que é essa daqui. Ele é um pouco diferente dos outros termostatos, porque ele é dividido em duas partes. A parte que aquece, que tem que ficar totalmente submersa, você tem que instalar totalmente dentro da água, em nenhum momento ele pode ficar fora, inclusive se ele ficar fora da água, ele vai começar a tocar um alarme, porque como esquenta muito, é perigoso. E essa segunda parte, que é a central de controle. Ela vem com uma peça para você fixar aqui atrás e prender no vidro, para que ele não caia na água. Essa parte aqui não pode ter nenhum contato com a água. Nessa parte a gente vai indicar a temperatura que a gente deseja, então a gente vai ligar na tomada, apertar o power, e com o botão 7 a gente vai escolher a temperatura que você quer manter o tanque, sei lá, 30 graus. Chegando nela, você deixa ela parar de piscar sozinha, e ele vai ficar programado nessa temperatura que você ajustou. E aí, quando ele estiver funcionando, a luz vermelha vai ficar acesa. E quando ele estiver desligado, porque já atingiu a temperatura desejada, vai ficar acesa a luz azul. Essa parte que fica submersa tem 35 centímetros de comprimento. O cabo até essa central de controle tem um metro, e depois tem mais um metro até a tomada. Esses são os termostatos da linha HK686, disponíveis nas melhores lojas do Brasil. Tchau! Tchau!